Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível rápido Eu tô com saudade No meu conírio, é tua sentada Então senta, então senta No meu conírio, é tua sentada Então senta, então senta Eu só minha equipe tá trocando Quem tá no toque é ele Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível alto Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Com isso de longe se olhar Faz um nome importante dizer Desejo que eu tô de você O meu conírio, é tua sentada Então senta, então senta O meu conírio, é tua sentada Então senta, então senta O meu conírio, é tua sentada Então senta O meu conírio, é tua sentada Então senta, então senta O meu conírio, é tua sentada Quem tá no toque é ele, DJ Mescal Quem tá no toque é ele, DJ Mescal